Oi meninas, tudo bom? Então, tô com um pouquinho mais de tempo hoje, então resolvi gravar. Eu acabei de gravar o tutorial dessa maquiagem, que eu vou postar antes, óbvio. Se você ainda não assistiu, por favor, hein? Ó, vou pôr o link em algum lugar aqui do vídeo ou no box de informação, não sei, que foi o mais fácil, pra vocês assistirem, tá? E aproveitando, assim, é difícil eu gravar tag, mas hoje eu vou gravar uma tag, uma só palavra. Eu vi a recente, uns dias atrás aí, a Bia do Boca Rosa, eu vi a Camila do Vice Feminino, e resolvi fazer, eu vi outras também, mas não vou lembrar o nome agora. Resolvi fazer, achei divertido. E vou fazer, eu peguei algumas perguntas, eu não vou fazer todas, eu peguei algumas só, tá aqui no meu celular, inclusive, do Vice Feminino, da Camila. São, tinham 41, mas vai ficar muito longo, então eu vou fazer algumas, porque, né, o vídeo não fica muito longo. E vai ser meio complicado eu fazer essa tag, eu confesso, porque eu falo muito. E responder em uma só palavra vai ser, né, dose. Mas vamos tentar. Então, vamos lá. A primeira, onde está seu celular? Aqui. Uma só palavra. Seu cabelo. Complicado, hein? Em uma só palavra, meu cabelo? Difícil. Ahn... Sua mãe. Ahn... Tudo. Seu pai. Meu pai. Vida. Seu objeto preferido. Microfone. Ahn... 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 Se bem que... Batom também é, viu? Que eu, onde eu vou, eu levo. Enfim. Complicado. Seu sonho da noite passada. Em uma só palavra, meu sonho da noite passada. Eu não lembro o que que eu sonhei, gente. Se é que eu sonhei. Ai, meu Deus. Meu sonho da noite passada. Deletei. Não lembro. Não lembro. Ahn... Sua bebida predileta. Eita. Chá. Qualquer sabor, tá? O carro dos seus sonhos. Fusion. Ahn... O quarto onde você está nesse momento. O quarto onde você está nesse momento. Meu. Seu medo. Aranha. Onde você deseja estar em 10 anos? Onde eu desejo estar em 10 anos. Onde eu desejo estar em 10 anos. Viva. Não. Viva é óbvio. Não. É onde... O lugar, né? Onde eu desejo estar em 10 anos. É isso? O que você... Não. Gente. Eu tenho problema com leitura. O que você deseja ser em 10 anos. Ó. Né? O que eu desejo ser em 10 anos. Feliz. Com quem você passou a noite passada? Sozinha. O que você não é? Ahn... O que eu não sou? O que eu não sou? Teimosa. O que eu sou? O que você fez por último? Maquiagem. O que você está usando? Opa. Pelada e cantou, né? Livro predileto. Eu não gosto muito de ler, não. Mas o último que eu li que eu amei. Foi... Vocês vão rir, gente. Não vai... Ó. Não é pra rir, tá? Chaves. A história do Roberto Bolonhos. Chaves. Eu adorei. Porque eu sou fã. É uma só palavra, né, gente? É, tá difícil. Tá. A última coisa que você comeu. Doritos. Que feio, hein? Que mau exemplo, hein? Sua vida. Ótima. Seu humor. Meu humor. Eu vou falar na maioria das vezes, tá? Porque às vezes eu não tô num bom humor, mas na maioria das vezes, meu humor é alegre. Seus amigos. Meus amigos loucos. Porque eu só tenho gente, amigo, né? Sei lá, eu atraio esse tipo de amigo. O que você está pensando neste momento? Almoço. Eu estou com fome. O que você está fazendo neste momento? Gravando. Seu verão. É isso? É, é, é. Seu verão. Hum. Meu verão. Ixi, Maria. Como é que eu vou dizer isso em uma só palavra, gente? É difícil essa tag. Seu verão. Bom. O que... Oxi. Apaga, né, o celular. É... O que você está passando na sua TV? Desligada. Não sabe. Quando você sonhou pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Complicado, hein? Porque faz uns dias... Eu sou chorona pra caramba, mas... Tem uns dias que eu não choro. Olha que progresso. Não lembro, gente. Quando eu chorei pela última vez? Complicado, hein? Caracoles. Segunda-feira. Então, é uma palavra composta, mas é uma só. E aí é que tá, né? Vocês não vão saber o porquê. Porque é uma só palavra. Então, então, tá. Escola. Vixe Maria em tempos. Vixe Maria em tempos. Ah, faz tempo. Escola. Ah, escola. Boa. O que você está escutando neste momento? Pitch. Pitch. Atividade predileta dos finais de semana. Ixi, complique, hein? Porque agora eu tô trabalhando. Eu trabalho em um supermercado. Eu trabalho em um supermercado. E difícil. Assim, quase que impossível ter os finais de semana. Só quando calha, é da minha supervisora dar minha folga. Que é difícil. Mas... Quando eu tenho... Descansar. Acredite. Não, brincadeira. Brincadeira. Sair. Profissão dos seus sonhos. Psicologia. Seu computador. Meu. Não, vai. Sem sacanagem. É... Meu computador. Ah... Essencial. Final. Preciso dele pra um monte de coisa, né? Inclusive postar vídeos pra vocês. Descrever no blog e tal. Do lado de fora da sua janela. Casas. Muitas. Casas, casas, casas. Prédio. Dá pra ver os dois, gente. É, mas assim... É. O que mais dá pra ver assim, eu olhando aqui? Casas. Cerveja. Não. Comida mexicana. Não. Cerve... Não pode ter que ter falado, será? Peraí que sumiu aqui. Cerveja... Blah. Boa. Comida mexicana? Não. Inverno? Inverno. Inverno. Frio. Religião. Espírita. Saudade. 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 Ruim. Não gosto de sentir saudade. É ruim. Ruim. Bom povo, é isso. Fiz algumas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais tags aí. Deem sugestão aí nos comentários. Ou lá no meu face. Né? Que eu sempre mando o... Eu sempre linko o vídeo lá. E... Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.